Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora, Criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora, Vendo minha mãe paralítica e sem sinal de melhora, Levei ela confiante ao bom Jesus de Pirapó. Num velho carro de boi, saímos a estrada fora, Passando em todas viagens, perigo de hora em hora, Dormindo nos matareu, aonde a pintada mora, Mas quem tem fé neste mundo, sofre calado e não chora. Com dez dias de viagem, sem a esperança perder, Do autor do espigão, ouvi o sino a geler, Eu vi as lindas paisagens, que jamais hei de esquecer, A matriz de Pirapóra, nas marchês do rio Tietê. Até a porta da igreja, o meu carro nos conduz, Levei minha mãe no colo, no altar cheio de luz, Ali mesmo ajoelhei, fazendo o sinal da cruz, Beijei a imagem sagrada, do abençoador Jesus. E a cura milagrosa, deu-se ali naquela hora, Minha mãe saiu andando, daquela igreja pra fora, Foi o milagre da fé, falo por Nossa Senhora, Bendito seja pra sempre, com Jesus de Pirapóra.